Quanto mais XP eu tenho, mais quente eu fico Será que eu vou derreter? Eu acho que já deu pra perceber que eu tô congelado E não é só isso, porque eu mudo inteiro aqui em volta também Ó, aqui na frente tem um englu Deixa eu ver o que que é isso Coloque as 5 vacas que fugiram dentro do cercado E ganhe XP Ufa, já tava da hora de eu ficar mais quente, né? Então é só tá pegando essas vaquinhas e provavelmente colocando aqui dentro Calma aí, dona vaca, deixa eu abrir aqui Beleza, a primeira tá aí Agora vamos pegar aqui a segunda Ai, muito engraçadinho eu ficar pegando a vaca desse jeito Com o gelo grudado em mim Segunda vaquinha E agora só falta mais 3 Agora sim, última vaquinha Aham, agora sim, ganhei o nível de XP É, pelo visto aquele gelo derreteu Mas agora eu quero dar uma olhadinha nesse iglu Deixa eu ver e... É, tem bem pouca coisa aqui dentro, hein? Mas nesse bãozinho eu tenho aqui pão com ovo É, pelo menos tem alguma coisa boa Eu acabei saindo pra explorar nesse deserto congelado E foi aí que eu achei uma pirâmide do deserto Tá, tomara que tenha alguma coisa aqui que me deixe XP Fala aí, virgem, o que que você tá fazendo aqui, rapaz? Está muito frio É, dá pra perceber, né? Eu perdi minha roupa dentro da pirâmide Você pode tá me ajudando? Olha, village, se você no final me deixa XP É óbvio que eu vou ajudar Tá, o village falou que ele perdeu as roupas dele aqui dentro dessa pirâmide Eu tô com um pouco de medo Até porque eu não tenho ferramenta nenhuma Tá, se eu fosse uma roupa Onde que eu poderia tá me escondendo dentro de uma pirâmide gelada? Bom, eu acho que eu já encontrei uma Ah, então eu tenho aqui uma bota Deixa eu ver se tem mais alguma coisa escondidinha por aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Aparentemente não Opa, opa, opa Calma aí que eu já tô achando mais coisas Aqui o capacete Certeza que deve ter alguma coisa aqui, ó Falei Tá, eu já tenho o capacete, o peitoral e também uma bota Está faltando apenas uma calça Ah, essa calça eu posso tá encontrando Deixa eu ver se tem alguma coisa nessa água aqui Meu Deus do céu, deixa eu sair da água Senão daqui a pouco eu viro o gelo de novo É, realmente foi uma péssima ideia ter vindo aqui Não, na verdade não Eu cheguei ali nos 5 níveis de XP Então isso quer dizer que Haha, tô normal Ufa, finalmente eu parei de ser congelado Ué, mas calma aí Isso daqui não tinha antes não Tem alguns itens aqui dentro do gelo? Deixa eu ver Ih, rapaz, tá, eu ganhei aqui comigo uma bota E também ganhei uma espada de gelo Mas eu tô percebendo que tem alguma coisa aqui dentro Deixa eu dar uma olhada Deixa eu ver o que tem aqui embaixo É, aparentemente é só uma caverna Aparentemente do outro lado também Cuidado, derrote os monstros de neve E ganhe mais XP Sai, 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 sai Ai meu Deus do céu, véi Que monstro feio é esse? É... Que? Tá, já percebi que eu tenho que tomar muito, mas muito cuidado Porque esses bichos é muito forte E ao mesmo tempo feio Fala, safala Tô congelando vocês com uma espada Vai ficar frio aí Ah, não, 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 não Calma, calma Ufa É, que? Eu morri, mas pelo visto eu concluí o objetivo Se liga só, eu tô com 10 níveis de XP Ah, calma aí, aonde que eu vim parar? Que isso, eu tô numa praia, véi Que da hora É, tem uma pista de corrida aqui, véi Como assim? Tem várias casas pelo que eu tô vendo Tem um farol gigante Mas calma aí, agora que eu reparei Cadê minha roupa? Que que é isso, mano? Tô muito esquisito Eu já dei uma olhada aqui nas casas E até mesmo nesse farol E simplesmente não tem nada Mas eu acabei de ver que tem um village aqui Aí, opa, moia O que que você tem aí pra mim? Quebra o meu recorde de 50 segundos na corrida de barco E ganha em XP Ai, ai, isso daqui é fácil Eu sou um profissional de corrida de barco Apesar que eu tenho que tomar muito cuidado Porque essa pista tá cheia de obstáculo Então é só entrar no barco É 3, 2, 1 E vamo, tá valendo, tá valendo Rapaz do céu, é difícil controlar Ih, tem, tem Ah, não, fiquei preso Meu Deus, calma, calma Hurtão que você consegue Ah, véi, o tempo tá passando E eu tô batendo em todos os obstáculos Não, não, não Simplesmente eu tô horrível aqui no barco Não é possível Ih, rapaz Ficou escuro Voltou, 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 voltou Calma aí que a gente tem tempo Passa aqui do lado Faz a curva Ah, mano, o que que é isso? Por que que tem um carvão? Tá, eu tenho que confessar Que isso daqui tá um pouquinho difícil aqui pra mim, véi Calma, calma, calma Passa aqui do lado Ah, não tem como passar aqui Como assim? Ah, não é possível que o meu barco encalhou aqui Não, 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 não E é, acabou o tempo Pelo visto eu vou ter que fazer de novo Pra me dar sorte Eu vou com esse barco amarelo Então vamo lá É 3, 2, 1 Vamo, agora sim Ah, eu já sei mais ou menos os obstáculos Ou seja, eu passo aqui tranquilo Sei que tem um magma aqui na frente A gente não pode gostar Hehehe, dessa vez eu tô indo bem Vem pra cá, vem pra cá Hortão Não, não, não tem pressa não Você só tem, é, 50 segundos Tá, ficou tudo escuro Voltou de novo Mas vamo, vamo, vamo Vamo que eu consigo O problema é aqui nessa curva Tem alguns carvãozinhos Mas vai ficar tranquilo Passou aqui Agora eu tenho que vir aqui no cantinho E passei Hehehe, nada é impossível Meu Deus, ficou tudo escuro Não vi, não vi, não vi Só tô aí, só tô indo Nossa, já tô vendo ali na frente É, quer dizer, não tô vendo mais Mas o final tá logo ali na frente É só eu chegar mais um pouquinho Calma Obstáculo, obstáculo, obstáculo Sai daqui E conseguimos Ufa, esse daqui foi por pouco, viu Ai, ai, cadê aquele village pra me dar um XPzinho Ai, amigão Se falou que eu não ia conseguir Eu consegui, seu pamonha Ah, ganhei aqui 10 frascos de XP Agora é só tomar tudo É, eu já percebi que tem uma mudança E meu amigo O que que aconteceu comigo? Hehehe, eu fiquei queimado de sol Nossa, eu tô terrível Até meu cabelo mudou Tá, então isso quer dizer que minha temperatura Tá muito, mas muito aumentada Ué, mas calma aí Que castelo gigante é aquele ali? Ué, velho Mas o que que tá acontecendo? Por que que tem um castelo? Será que tem algum guerreiro aqui dentro? É, que guerreiro queimado Só tem um village aqui Já sei que ele vai me dar um desafio e um XP Já manda, vai Duvido você construir um castelo melhor do que o meu Em apenas 2 minutos Se conseguir, sua temperatura vai aumentar É, eu já percebi que aqui tem alguns itens Ah, eu só tenho areia hoje Isso daqui não é justo não Tá, então agora eu só tenho 1 minuto pra tá vazando Simplesmente o melhor castelo de todos E o que que eu posso tá vazando? Ai, calma aí que eu já errei Tá, o castelo ele tem esse... Essas torres aqui do lado Eu tenho que fazer isso Ah, beleza Já sobe aqui Faz aqui também Basicamente a primeira torre a gente já tem, né? Coloca aqui de areia mesmo pra ficar bonitinho Agora eu tenho que puxar esse espaço que vai ser a entrada do nosso castelo É, o problema aqui que é só 1 minuto Isso daí é muito pouco 2 minutos simplesmente não dá pra fazer nada Tá, vamos lá, vamos lá Hartão, sobe aqui Sobe aqui também Aqui a gente consegue, a gente consegue É, 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 deixa eu ver Ó, a porta dele tá maior que o meu castelo, velho Eu não vou conseguir não Ah, mano, não é possível Ah, mas eu não vou passar vergonha não Pelo menos pra tá aumentando um pouquinho aqui, né? Aí, ó, aumenta aqui Coloca aqui também E... Ah, eu desisto Ah, 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 ah Sabia que você não ia conseguir Ah, não, Villar Você me deixou estressado Eu já tô quente desse jeito aqui Temperatura tá alta Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte Eu não vou usar nenhuma perdeneira Porque do jeito que eu tô quente aqui Eu consigo acender essa TNT rapidinho, viu? É o seguinte Eu vou entrar aqui de boa Colocar algumas TNTs, né? É, fazer o quê? Ó, e é o seguinte, Villar Se você não me dá o XP aqui Agora eu vou explodir o seu castelo inteiro Tá escutando? Vai, meu filho, passa aí Ah, desse jeito aqui que eu gosto Muito obrigado pelos XPzinhos Mas ela vai tá explodindo do mesmo jeito Haha, tô caindo fora Vou pegar mais um XP aqui Agora eu tenho ali 30 níveis de XP Ué, mas pelo que eu tô percebendo Não mudou nada Ou seja, minha temperatura aumentou Mas não foi o suficiente Ou seja, eu tenho que arrumar uma maneira De conseguir um pouco mais XP É, eu acho que eu destruí o castelo do Villar já à toa Ah, calma aí Que tem alguma coisa aqui na minha frente Ué, véi, mas o que é isso aqui? Não, 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 não Isso daqui é um bunker Não sei se é uma boa ideia entrar dentro de bunkers Mas eu não quero saber Eu quero XP, véi Eu quero ver o que acontece Se eu chegar ao final com uma temperatura extremamente alta É, é, mas alguém pode me explicar por que eu... Xiii, mas o que é isso? O que é que tá acontecendo? Eu tô indo e voltando? Aqui tem uma porta... Meu Deus do céu Ai, não, 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 não Calma, calma, calma O que é aquilo? Que, mano? Tem uma ovelha com um gorro vermelho Que macabro Eu acabei descobrindo que esse bunker é um laboratório E nele são feitos vários testes de monstros bizarros Tudo é feito por esses cientistas malucos Então tem que tomar muito cuidado Ai, vem, vem aqui seu bicho bizonho Ah, não, não, não Tem mais, tem mais Ha, tem uma galinha com cabeça de porco aqui Vê que lugar é esse maluco Não, 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 não Sai, 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 sai pra lá Sai pra lá todo mundo Cara, que coisa aguenta ver Ah, tá Tem um item aqui no chão Ah, que nojo Daqui é uma seringa, velho Eu não quero esse negócio aqui não Tem outra aqui, velho Que bizarro Ah, não, não, não Não tem mais monstros Ah, sai pra lá seus bichos bizonhos Ah, que eu tô percebendo aqui Que só tem maluquice Tem um botão aqui Que eu não sei o que que faz Tem umas cabeças, televisão Mano, que lugar é esse? Ah, não, ah, não, 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 não O cientista maluco tá me perseguindo Calma aí, fica Fica congelado aí, rapaz Ah, velho, não é possível que tem outro Calma Ah, não, tem uns capanga também Sai, sai, sai Vai lá, sai, sai Sai daqui E agora você é o último É, quer dizer, eu espero, né Ah, eu concluí o objetivo Porque eu tenho 40 níveis XP E eu tô percebendo que eu tô meio lerdo É, mas o que que é isso? Mano, o que que aconteceu comigo, velho? Eu tô derretido Ah, não, não é possível Ah, eu tô horrível É, tá Eu preciso de XP urgentemente Eu não posso ficar derretido desse jeito que não Mas uma coisa que eu tô percebendo É que tem uma casa feita de TNT Logo ali na frente O que tá me dando raiva É que eu tô extremamente lerdo Ah, faz sentido, né Eu tô todo, é, esquisito Casa de TNT não é uma boa Mas eu sei que aqui pode ter XP Ah, não, tem um Creeper Que, que, que Sai, 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 sai Mano, como assim tem um Creeper Dentro de uma casa feita de TNT? Não, já vou tá pegando a minha espada Que eu não quero nem saber Esse Creeperzão não sobrevive hoje Vem aqui, Creeper, vem Ué, ele tá parado? É, Creeper? Ele falou ali Deixa aí minhas pôlvoras caírem no porão Você me ajuda a pegar, por favor? Olha, normalmente eu não confio em Creeper Mas, é, é Se você me dá XP, eu te ajudo Ah, tem uma escadinha descendo aqui Então, vamo lá Chegando aqui embaixo Ah, não é possível Agora eu vou ter que passar por Três níveis de desafios Muito difíceis Para conseguir as pôlvoras do Creeper Tá, isso daqui vai ser complicado Que eu tenho que tá fazendo esse parkour É, é, é Vamo aí que eu consigo Pula aqui Pula aqui também Uh, calma Ai, beleza, beleza Vou pular desse jeito aqui Todo derretido É difícil, viu Vamo aí que você consegue, Hartão Passou aqui Beleza Agora é só ir pulando E conseguir Ó, aqui já tem a primeira pólvora Tá, beleza Agora eu tenho que passar por uma armadilha Que é extremamente rápida Tá, eu acho que isso daqui Não tem muito o que pensar não, né Simplesmente só sai correndo Calma aí, passa desse primeiro Corre, vai Tá, isso daqui tá mais rapidinho Vai, vai, vai Uh, foi Isso daqui tá mais lardinho Tá fácil Mano, isso daqui tá muito rápido Ai, foi quase Calma, calma, calma Vai, Hartão, passei Ufa, finalmente a gente pega mais uma pólvora E agora, aparentemente Isso daqui é um labirinto Cara, onde que tá a entrada Esse labirinto aqui, velho Já tô me perdendo Será que se eu ficar no F5 Eu consegue me ajudar em alguma coisa? Ah, eu consigo ver através dessa parede Hehe, já vi que tem uma passagem por ali Vamos lá, Hartão Vamos pegar essas pólvoras aí Opa, calma aí Que tem um caminho pra cá Normalmente o labirinto Ele termina no final, né Então simplesmente Eu tô tentando ir pra uma borda Até achar alguma coisa É, pelo visto eu achei pólvora E tem um botão aqui do lado E nesse botão Tem mais um desafio Ah, tô vendo que tem uma aguinha ali Eu tenho que acertar essa água Ah, isso daqui vai ser fácil Rapidinho Mais uma pólvora Ah, eu tô vendo a última pólvora ali Ah, aqui na minha frente tem um baúzinho E nele tem uma bota de fogo Ah, então tá bom, então Ah, o que que eu tenho que tá fazendo aqui? Simplesmente só pegar a pólvora que tá aqui dentro Ah, mas não vai ser tão fácil assim, né, véi Só que sair quebrando aqui e pegar a pólvora Isso daqui não faz sentido Ah, não, não é possível Não é possível que eu pareça um dragão Nossa, eu lembrei Eu tenho essa espada de gelo Que a gente pegou no começo Ah, isso certeza que vai impedir Esse dragão aqui de voar Ah, não Ele me agarra, ele me agarra, me agarra Sai, 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 sai Vai falar, bichão Ah, não, ele tá com fogo Calma, 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 calma Vem aqui, vem aqui Você não vai sair Hum, derrotamos Tem até a conquista Matador de dragões Agora entendi Porque o Creeper não queria Tá pegando essas pólvoras Creeperzão Toma aqui todas as suas pólvoras E agora é o seguinte, mano Me dá esse XPzinho aí Que eu tô precisando Ah, que é isso? Com mais XP Eu acabei virando É, é, é Mas, mas, que que é isso aqui? Eu tenho um mini só na minha cabeça, véi Você liga só, que da hora Tá, uma coisa que eu tô percebendo É que tem um ar um golem É, meio parado aqui Meu Deus, você está muito quente Não quer colocar fogo Nas construções inimigas Ao redor da vila? Assim você ajuda a proteger a vila E o bom que a barra ali em cima Tá falando pra gente estar queimando primeiro Uma mansão E, obviamente, por que não, né? Bom, já que isso aqui é madeira Simplesmente eu só tenho que sair pulando Aqui por cima Que a gente vai começar a queimar Toda essa mansão É, bruxa, até mesmo você É, é isso mesmo Se é inimigo, vai pegar fogo Ah, isso aqui é muito bom, véi Calma aí, deixa eu entrar aqui dentro Coloca fogo aqui também E você, bruxa, pega fogo Você também, grandão Você não vai escapar Bruxa, vem aqui, vem aqui, vem aqui Isso aqui é muito bom, véi Minha temperatura tá muito alta Que eu coloco fogo até na madeira Isso daqui é muito bizarro A primeira construção já tá finalizada Então eu já vou direto aqui pro Poço dos Pillars Será que aquela mansão a gente colocou fogo rapidinho? Aqui também vai ser fácil Só chegar aqui e começar a colocar fogo em tudo Ué, mas por que eles tão me tirando? Não, 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 não Calma, 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 calma Acho que eles perceberam que eu quero colocar fogo na construção deles Mas no fim eu vou acabar colocando fogo em vocês mesmo Ih, 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 vem aqui, vem aqui, vem aqui Sou hurton Sol, vocês tão achando que é o quê? Agora sim, só sair colocando fogo em tudo Mais uma construção queimada Agora só falta essa dungeon aqui É, é que eu tô com um pouquinho de medo do que tem lá dentro Mas se for pra gente completar o objetivo E o aruguel me dá mais XP pra eu ficar mais quente do que isso É obviamente que eu vou Olha, eu tenho que tomar cuidado com a água Começou a surgir um monte de zumbi Mas como aqui dentro é feito de madeira Esse negócio aqui vai pegar fogo rapidinho, viu? Aqui, ó, só colocar fogo aqui E também aqui do lado Agora sim, essa dungeon já era Nossa, olha isso! Agora simplesmente eu tô todo vermelho Parecendo fogo E tem três só aqui na minha cabeça E pelo que eu percebi Eu vim parar num planeta Que ele é todo feito de fogo Bom, já tem um baúzinho aqui Ah, eu tenho bombas Flechas Um arco de osso de dragão E também uma espada de dragão Tá, mas por que eu vou precisar disso? É, eu acho que eu já entendi Nossa, véi! Não, 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 não Calma, calma, calma Meu Deus do céu, véi! Eu sou forte, mas nem tanto Deixa eu tacar essa bomba aqui Vamos tá explodindo esse dragão É, tá Eu acho que não fez tanto efeito assim, não Ele funciona mais na base da flechada mesmo Vem, vem aqui, seu bicho feio Vou derrotar você Vem, vem aqui Vem aqui, que eu tenho espada Ai, não, 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 não Calma, calma, calma Então toda a calma do mundo Você consegue Só ficar tacando flecha nele de longe Não posso deixar ele chegar perto Uhul, derrotamos Esse daqui foi por pouco, viu? É, 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 seu bomba Me dá seu XP, vai Tá, aparentemente eu voltei pro mundo normal E eu tô aqui na mesma forma Porém eu tô ali com 1000 de XP Ué, no caso eu deveria estar ficando bem quente, não é não? Atenção, você está muito quente O mundo vai começar a derreter Ué, mas como assim o mundo vai começar a derreter? Ah, não, 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 não Calma, calma, calma Eu tenho que colocar bloco, tenho que colocar bloco Ai, eu não consigo não Ah, velho, não é possível Para de me avisar, eu já sei Não, 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 não Tem que sair daqui, tem que sair daqui Ah, velho, quem é isso? Eu tô chegando na bedrock, não Ah, sério, eu não acredito nisso